E aí, gente! Tudo certinho? O Junior por aqui. Mais um vídeo de Minecraft pra vocês. E hoje, trazendo aqui a nossa série de Hardcore pra iniciantes. Gente do céu, como eu trabalhei nesse meio tempo. E eu quero atualizar vocês de tudo que eu fiz por aqui, porque a gente vai ter muita coisa legal pra fazer. O nosso lugar é grande, vai dar pra construir muita coisa. E eu quero vocês participando junto com a gente. Então, aquilo que a gente fala, se vocês estão curtindo a série, não esqueçam de já deixar um like aí. Que isso ajuda muito o canal. Vocês podem ver que aqui atrás já temos cana-de-açúcar, né? Pois é. Eu andei mexendo muito aqui na frente. Andei dando uma volta aqui ao redor pra tentar descobrir alguma coisa. E logo aqui atrás, pra vocês que estão jogando nessa mesma seed. Lembrando que no primeiro episódio, eu mostrei a seed pra vocês. Logo ali atrás, tem cana-de-açúcar. Tem o riozinho e tem cana-de-açúcar. Eu não sei se aqui ou se aqui, tá? Mas é por aí. Logo aqui atrás, tem cana-de-açúcar. É aqui, ó. É logo ali atrás, tem cana-de-açúcar. E também tem galinha. Tem muita galinha pra cá. Eu acho que eu fiz um print screen das coordenadas. Se eu lembrar, eu vou botar na edição aí. Se não, só dá uma voltinha aqui, que vai ter cana-de-açúcar logo aqui pra trás. E tem bastante galinha. Galinha, eu não trouxe, tá? Porque até então, eu não tenho lugar. Eu quero arrumar algo bem legal. Como vocês podem ver, já estou usando a nova textura com os mobs random. Com outras variedades de vacas, de porcos, de galinha. E eu coloquei essa textura pra download que muitos de vocês estavam pedindo. Então, semana passada, dia do meu aniversário, saiu um videozinho disponibilizando a textura já da 1.9 com tudo isso. Então, se vocês não viram, passem lá, dêem uma conferida no canal. Baixem a textura que com certeza tá muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu queria cana-de-açúcar. Eu esqueci de trazer, na verdade, lá da nossa segunda casinha. Primeira casa, o segundo lugar que a gente parou. Porque assim, ó. Olha aí meu XP, 33. É hora da gente começar a encantar. Falando nisso, acabou a minha comida. Eu tô me alimentando à base de pão. Então, por enquanto, eu ainda não matei nenhuma das nossas vaquinhas. Mas eu já reproduzi bastante. Nós temos muita vaca. Esse não. Esse aqui foi sem querer. Vaca não. Mas assim, ó. Eu preciso de cana-de-açúcar pra fazer livros. Pra fazer as estantes. Pra gente poder encantar. Eu preciso de dois stack, quase meio. Pra conseguir fazer todas as 15. Na verdade, 16 pra ficar simétrico. E mais um livro. Então, são 49 livros. São 45, que a gente precisaria. Mais um, 46. Mas como eu uso mais três, 49. Então, é muito papel. É muito papel. São três por livro, tá? Então, é muita cana que a gente precisa. Enquanto isso, a cana tá rendendo. Eu tô guardando lá. E tá quase anoitecendo. Eu também andei trabalhando aqui na frente. Fiz duas coisinhas pra gente, ó. Fiz uma descida bem legal aqui pra gente ir. Vamos dormir. Não vamos bobear. Porque não quero que nasça mob por aqui. Até porque isso aqui ainda não tá iluminado. Eu tenho bastante carvão. Eu não fiz tocha de preguiça. Na verdade, preguiça não. Porque eu tenho sempre cuidado muito. Então, eu tenho dormido logo que anoitece. E não tem nascido mob aqui pra nos pentelhar. Mas, cuidem muito disso. Gente, hardcore não dá pra bobear. Tá. Então, o que que eu andei trabalhando aqui? Eu fiz algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês como eu tava falando. Uma delas foi preparar o nosso portal. Porque hoje, vamos ao Nether. Episódio anterior, conseguimos diamante. Fiz uma picareta. Fiz uma... Deixei guardada pra gente fazer uma mesa de encantamento. Tá? E assim, ó. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma areazinha que vai ser um mirante. Pra gente poder admirar a paisagem bonita que a gente tem por aqui. Lá eu tô farmando madeira. Já vamos pra lá. Já falo sobre aquilo daqui a pouco. Fiz aqui uma decidinha. E aqui, eu quero fazer uma ponte que nos ligue até lá. Isso aqui tudo, eu tive que tirar. Você não tem ideia de quanto ferro eu gastei em pá e picareta, tá? Mas, tudo bem. Aí, consegui tirar. Botei água lá, fazer um riozinho. Vou fazer uma ponte que liga isso aqui ao outro lado. Por quê? Porque eu quero colocar o portal aqui. Pra não ficar aquele barulho toda hora nos incomodando. Barulho de portal, ninguém merece. Tem um lugarzinho. Eu não vou conseguir pular aqui. Então, vamos dar volta. Tudo que é mais fácil. Ah, eu de procura não sou muito bom. Mas, assim, ó. Eu quero colocar o portal aqui. Eu tinha pensado, inicialmente, em colocar aqui. Mas, aqui não vai dar. Não sei que eu levante tudo isso. Mas, aqui vai ser bem de frente. Não sei. Então, eu pensei em botar o portal de lado. Aqui, ó. Nós até temos quatro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Acho que ficaria legal. O problema é que, de lá, a gente não vai ver o portal ligado. Por isso, eu queria colocar do lado de cá. Só que, eu vou ter que levantar isso aqui. E, tudo. E, vai dar trabalho. E, vai dar trabalho. E, puxa tudo lá de baixo. Então, não sei. Mas, também, não tem nada de errado em ver o portal de lado, né, gente? Isso aqui é só... É só estética. Então, uma pontezinha que vai ligar de lá até aqui. E, aqui, a gente vai ter a nossa decidinha. Que vai nos levar pras nossas docas. Vamos fazer aqui, um... Eu quero fazer, depois, um naviozinho aqui. Como se fosse um porto. E, quero fazer um lugarzinho bem bacana aqui. Então, a gente chega aqui. E, a gente tem a vista aqui de todo o nosso terreno. Gente, vocês não têm ideia de quanto eu demorei pra abrir isso aqui. E, digo uma coisa. Não foi pouco tempo, tá? Não foi pouco tempo. Eu devo ter jogado aqui, hoje, umas... Quase 5 horas. De 4 a 5 horas. Só jogando offline aqui. Pra conseguir limpar terreno. Porque essa, digamos, é a primeira parte demorada. Não que o resto não seja. Mas, essa é a parte mais demorada de todas. Mas, pelo menos, eu gostei bastante. Ficou legal. E, no momento que a gente conseguir fazer isso aqui. Eu acho que vai dar uma outra cara pra isso aqui. Como eu falei. Eu não vou me meter num buraco. Eu não vou fazer casa. Não vou ficar fofo, tá? Enquanto eu não vier nessa casa. Eu não vou fazer nada. Então, eu vou construir. Tô com saudades de construir. E, essa semana, essa é a semana da construção. Bom, vocês vão ver também o episódio de Survival. O que que eu tô fazendo por lá. Então, fiquem de olho. Vocês que gostam de construção. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz daquele lado de lá. Vamos só comer mais um pão. Um pão do pão. É que a saturação de fome é muito curta. Toda hora a gente tá comendo. Mas, pelo menos, está nascendo bastante. Me obriguei a... Ah, minha cama ficou aqui. Tem que tirar depois. Me obriguei a fazer mais uma plantação. Por causa disso. E até pra gente poder reproduzir os nossos bichitos também. Então, vamos pegar aqui mais um triguinho. Ah, tum, tum. Foi um sem querer que bateu. Esses hitbox são grandes. Tum, tum. Vai, vai, vai. Então, as ovelhas já estão bem reproduzidas. E as vaquinhas também. Então, vamos botar até... Vamos reproduzir mais um pouquinho aqui. Porque eu já vou aproveitar. E vou matar algumas vacas. Pra gente poder ter comida. Porque ninguém merece. Ficar só no pãozinho, né? Carne é bom. Precisamos de carne. Carne, tchê. Churrasquicho. E aí... Porque assim, ó. A gente vai pro Nether. No Nether, a fome é muito mais rápido. Por quê? Cada bloco que a gente lá equivale a oito. Então, a gente vai gastar muito mais fome no Nether do que aqui. Então, a gente tem que estar bem alimentado. Essa é outra dica que eu dou pra vocês. Levem muita comida pro Nether. Porque vocês vão ficar cansados por lá. Eu não trouxe as galinhas. Porque eu não queria fazer mais um cercado, tá? Eu já tô vindo tirar tudo isso aqui. Eu só reproduzi bastante. Porque eu preciso de couro. Não vou nem ter tanta vaca assim. Porque não tem porquê. Eu tinha feito aqui uma marcação pra tentar botar, ó. Um, dois, três, quatro. Porque a gente teria vaca, ovelha, galinha e porco. Tá. Falta o coelho. Sim, falta o coelho. Mas, eu tava olhando isso aqui porque a ideia que eu tive era fazer igual a nossa primeira temporada do Casal Radicor. Onde eu tinha os bichos tudo na parede. Só que, eu quero fazer uma cachoeira. Descendo aqui, com um riozinho aqui no meio. Com uma pontezinha, um paisagismo bonitinho. E aí, vai ter isso aqui no meio que vai nos atrapalhar. Eu tenho que cuidar porque lá em cima é... Lembre-se, é que sim rios acima do 92, névoa. Então, a cachoeira não pode ser do topo. Senão, vai ser água congelada. Tem que ser um pouquinho mais pra baixo. Mas, dá pra gente ajustar. O problema é que isso aqui vai me tapar a cachoeira, tá? Então, eu vou ter que mudar. Eu vou botar aqui a cachoeira. E aqui, eu vou fazer um buraco na parede. Vão ter de um lado e do outro. E a gente vai ter todos os nossos bichinhos. Só que aí, tem que minerar. Aí, é bom ter uma picareta encantada pra poder abrir isso aqui. Porque ninguém merece, né? Picareta e pá. Eu já suei pra poder arrumar tudo aquilo. E eu vou suar mais ainda aqui. Então, precisamos de ferramentas encantadas. Eu já separei um lugarzinho pra colocar a nossa mesa de encantamento. Vai ser aqui na nossa bate-caverna. Tá? Eu vou fazer que nem eu tinha começado a fazer na terceira temporada do Casal Radicor. Eu quero fazer algo dentro aqui. Vou botar uma aguinha. Vou fazer uma decoração bem bacana. Então, aqui teremos a nossa mesa de encantamento. E aqui, onde tem a terra, teremos os nossos livros. Depois, eu vou abrir tudo isso. Como eu falei, foram quase quatro horas de jogo. Hoje, eu tava cansado. Então, eu não consegui fazer tudo isso. Até porque o objetivo disso não é hoje. Eu não vou ter nem cana de açúcar pra tudo isso. Talvez, se eu pegar as canas de açúcar que eu tenha lá na base do meio, eu até consiga fazer isso. Mas eu acredito ainda que não vai dar. Porque vai muito papel. Vai muito papel. Mas assim, ó. Hoje, é Nether. O que nós vamos fazer? Essa base até o nosso primeiro Cafofo. Onde foi o ponto inicial. E depois, eu vou interligar a nossa casinha da Ravina junto. Existe um truquezinho pra sincronizar portais a menos de 1024 blocos. Que eu vou mostrar isso pra vocês no decorrer da série. Provavelmente, eu mostro isso no episódio que vem. Outra coisa que eu queria ver com vocês. É se vocês querem que eu faça um episódio de construção mostrando. Fazendo a ponte e toda a decoração. Ou se vocês querem que eu mostre isso aqui tudo pronto. O problema de eu perguntar isso é que metade vai dizer Júnior, mostra construindo. E metade vai dizer Não, Júnior. Mostra pronto. Aí eu vou fazer uma coisa, metade fica feliz e metade não. Então, é complicado. Mas, não sei. Vamos ver o que a maioria de C aí eu faço logo em seguida. Provavelmente não seja no próximo episódio, tá? Não seja ainda no próximo episódio. Pelo menos eu vou fazer a base aqui. Eu tenho que fazer uma ponte, né? Que seja de reta aqui. Só pra não ficar descendo e subindo toda hora. Porque ninguém merece. Temos que fazer o nosso portal. Então, assim, ó. Eu vou lá pegar a minha picareta. Vou pegar o Obsidian, que eu ainda não desci mais lá. E quando eu tiver com o material pronto, eu volto com vocês. E vamos ver onde a gente vai sair no Nether. E torcer pra sair perto de uma fortaleza. Acho que estamos pronto. Na verdade, tá faltando pra gente um arco e flecha, tá? Mas eu não tenho arco e flecha ainda. Então, não tem muito o que a gente fazer. Já matei umas vaquinhas. Já peguei uma carninha. Pra gente poder se garantir. Se bem que, assim, a ideia hoje não é nem explorar o Nether. E sim ver aonde a gente vai sair no Nether. Torcer pra que a gente saia perto de uma fortaleza. E depois ir até a nossa primeira base. Pra fazer a ligação entre essa base e aquela. E depois passar a nossa casinha da ravina lá. Tá? Então, vamos fazer o portal aqui. Deixa eu botar aqui. Eu trouxe pedregulho. Um, dois, dois, três. Pum, pum. Pronto. Pra ficar bonitinho e deixar assim. Tá. Portal do Nether tá feito. Flint Steel. Popularmente chamado de isqueiro. Que não sei porque disso a pederneira aqui, né? Minecraft e seus bugs. Eu guardei o que eu não precisava. Putz, eu tô trazendo... Tá, tudo bem. Pode ser porque não vai fazer diferença. O que eu precisava era uma pá. Eu deixei minha pá lá. Deixa eu ver se tem uma pá aqui. Deixa eu ver nesse baú. Tem. Tem uma pazinha aqui. Tá. Beleza. Vamos levar isso aqui. Isso aqui fica aqui. Isqueirinho. Ahn... Vamos botar... Não, deixa o escudo aqui de boa. Ai, ai, ai. Seja o que Deus quiser. Tomara que a gente saia num lugar bom. Nether, lá vamos nós. Ó, mais uma conquista. Precisamos ir mais fundo. Tá. Tá. Parou. Pelo menos estamos num lugar mais ou menos. O bom era a gente fazer uma casinha pra proteger isso, tá? Vocês viram que Ghast quando atira aqui do lado ele desliga o portal. Mas eu tô trazendo o meu isqueiro. Então, qualquer coisa, a gente pode acender novamente. Ih, já tem Ghast lá. Putz, grila! Tá. Uma coisa muito importante. Dica que eu dou pra quando a gente chega no Nether. Apertem F3 pra ver as coordenadas de vocês. Façam print screen, tá? Só pra saber. Caso vocês se percam, vocês sabem onde vocês estão. Na teoria, a gente não pode fazer dois portais. Com menos de 1.024 blocos de distância no Overworld. Caso a gente faça, ambos os portais vão dar no mesmo lugar no Nether. Mas existe um jeito da gente burlar um pouquinho essa regra. Deixa eu ver. O Ghast saiu? Saiu. Tá. Vamos ver, então, o que a gente tem aqui por perto. Aquela coisinha básica que eu faço. Vamos fazer uma torrezinha de marcação. 1, 2, 3, pum. Sempre apontando pro portal pra gente não se perder. Vamos ver o que a gente tem aqui. O Ghastzinho tá lá. Deixa o Ghast lá. Vamos tentar fazer ele não nos ver. Vamos ver se a gente acha uma fortaleza por aqui. Não. Sai, sai, Ghast! Porque aí qualquer coisa a gente pode ver os nossos pilares e saber onde está o portal. Não, atira. Vamos brincar. Você quer brincar de ping-pong? Você quer brincar de ping-pong? Vamos, vou rebater. Vamos. Eu vou te matar assim. Tá. Vamos. Vou dar o retorno do Sander. Vamos lá, vamos lá. Ping-pong. Quase. Fica parado. Não pode se mexer. Foi, foi! Ah! Agora vai, agora vai! Foi! Retanar remetente. Beleza. Mais um achievement que a gente conseguiu. Beleza. Tudo bem. Tá. A gente precisa de fortaleza. Vamos lá. Vamos fazer um pilarzinho aqui. 1, 2, 3. Pimba. Indicando o nosso portal pra lá. Aqui não tem. Vamos subir aqui. Tum, tum, tum. Ah, não. Nenhuma fortaleza? Sério? Ah, lá no fundo é fortaleza? Pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui no Optifine. Não, não é fortaleza. É, gente. Não saímos num lugarzinho tão bom. A gente vai ter que sair pra explorar o Nether depois. Tudo bem. Eu gosto. É divertido. Explorar Nether sempre é gostoso. O que a gente pode fazer depois é vir aqui pegar um pouquinho de Glowstone. Se bem que não é esse o objetivo. Nem Quartos, nem Glowstone. Eu vou deixar pegar o Quartos quando a gente tem uma picareta de fortuna, tá? Porque o Quartos é uma coisa... Ah, outro guest? Sério? Eu já matei teu amiguinho, tá? Se eu te bobei, tu vai levar também tiro. Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra cá. Vamos fazer uma torrezinha aqui. Um, dois, três. Pimba. Nenezinho. Oi, não vem bater em mim, cara. Não fiz nada em ti. Esse nenezinho correndo dá um medo. O pior não é nem os nenezinhos. São os pais. Os parentes. Ai, ai, ai. Quem lembra da primeira temporada do Hardcore que a gente se meteu em treta com o nenezinho? Com porco. Ninguém merece, gente. Ninguém merece. Tá. Visualmente, não temos fortaleza por aqui. Não temos fortaleza por aqui. Então, a gente vai ter que voltar e vamos lá pra nossa primeira base pra ver se a gente lá vai sair nesse mesmo portal ou não. Então, eu acho que a nossa distância é mais de mil blocos, tá? Ah, a minha fome. Vamos comer minhas coxinhas. Vamos tentar manter a fome sempre cheia pra gente poder correr. E pra caso a gente leve algum dano, a gente sempre tem a regeneração. Visualmente. Ah, por que que não tem uma fortaleza aqui? A gente tem que descer até lá embaixo e andar tudo isso. Ai, ai, ai. Tá bom. Tá bom. Não saímos do lado de fortaleza, tá? Não saímos do lado de fortaleza. Mas eu sei que vocês adoram explorar, né? Vocês sabem o perigo e o risco que isso representa. Principalmente numa série de hardcore. Mas tudo bem. Faz parte. Faz parte, gente. Vamos voltar aqui, então. E vamos lá. Pra nossa primeira base. Eu vou fazer diferente. Gente, volta de noite, tá de noite. Dorme, Júnior. Dorme pra não vir bicho. Dorme pra não vir bicho. Vamos fazer um print daqui. F3. Nós estamos no 991, tá? 991. Então, aqui vai ser a coordenada. Só ali muda de 990 pra 991. Só pra mostrar exatamente aqui qual é a nossa coordenada, tá? A coordenada do portal, então, aqui é 991 por menos 699. Vamos agora até a nossa primeira base. Lembrando, quando eu saí da base, eu saí rumo oeste. Depois, eu vim rumo norte. Então, agora eu tenho que voltar rumo sul e rumo leste. Mas eu acho que, se eu for por esse mar, e esse mar fizer a curva pra lá, a gente sai na nossa casa. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou tentar ir pelo mar e vou chegar lá. Senão, eu volto e eu vou a pé. E nós vamos chegar lá na nossa primeira base e também fazer um portalzinho do Nether. Pra ver se a gente vai sair na mesma coordenada. Cheguei, gente. Dormi aqui porque tava quase. Dá pra vir pelo mar, tá? Ainda bem, como sempre, eu anoto as coordenadas. Eu estacionei de barco ali. Eu vim caminhando nesse pedacinho. Mas acho que se eu desse a volta, eu ia sair bem lá, tá? Então, dá sim. A única coisa é que eu tinha confundido os lados, tá? Eu falei... Lembra que eu tinha dito que a gente seguiu pra lá e pra lá. Então, a gente tinha que ir pra cá. A gente tinha que ir pro sul, não pro norte. Eu tinha apontado pro norte antes. Então, eu dei uma volta na ilha, tá? Mas tudo bem. Conheci um pouquinho a mais de terreno. Mas o importante é que aqui estamos. E, olhando pelas coordenadas, a gente está, sim, a mais de mil blocos. Então, vai criar um novo portal aqui. Olha, tem as florinhas. Cara, a gente não tava aqui, então isso aqui não renderizou. Enquanto a gente não estava. Ai, como é bom, saudades disso aqui tudo. Tá, não esqueci que ainda temos uma mina lá pra gente explorar, tá? Então, aqui vai ser o nosso portinho. E nós vamos fazer um portal por aqui. Vamos fazer um portal aqui? Vamos tirar... Ah, eu deixei meu machado lá. Eu não tenho madeira, né? Eu não tenho madeira, tá? Mas tem um crafting table lá dentro. Vamos usar aqui as nossas coisas. De quando a gente começou a jogar. Fecha aqui pra não entrar ninguém. Pim, pim. Eu devia ter trazido um machado. A gente traz algumas coisas e esquece de outras. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai tirar essa árvore daqui. Essa árvore pequenita. E vamos botar aqui o portal. Vamos fazer aqui, então, o nosso portalzinho. Tu vai, tu vai. Pim, pim. Pelo que eu vi aqui, a distância é mais de mil blocos, tá? Nós estamos aqui no 148. Lá é menos um monte de coisa. Vamos... É que negócio é aquilo. São mil blocos na diagonal. São mil blocos em linha reta. Nós vamos ter que ver. Pronto. Portal criado. Então, vamos nós de novo. O nosso outro portal, nós estava em menos 115 por menos 102. Esse é outro, tá? Ó, estamos aqui no 39 por 6. Então, criou um segundo portal, porque nós estamos a mais de mil e vinte e quatro blocos no Overworld. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar aquela exploradinha básica aqui. Ver se a gente encontra alguma fortaleza. Fortaleza, tu não. Aqui. Vamos se alimentar. Ai, faz tanto tempo que eu não saio num Nether com uma fortaleza por perto. Que eu até esqueci quando foi a última vez. Porque é tão bom quando a gente tem a fortaleza do lado e não precisa ficar andando, andando. Ih, crashou meu jogo. Pelo menos não perdemos a gravação. Tá. Será que tem fortaleza por aqui, gente? Será que tem fortaleza por aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir. Lá é a fortaleza. Não. É só uma área de sombra. Tá. Vamos botar nessa marcação. Bom. Vamos vir pra esse lado. Ver se tem alguma coisa aqui. Se não, eu vou ter que dar uma procurada offline aqui pra gente achar uma fortaleza. Que ninguém merece. Pelo menos aqui nós temos glowstone do nosso lado. Pimba. Ah, bem que podia ter uma fortaleza aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tudo bem. Tarefa pra mim fazer offline. Achar uma fortaleza. Pior é que eu vou ter que achar fortaleza tanto aqui no hardcore, quanto no nosso survival. Pelo menos, a gente aqui tem glowstone que vai ajudar um pouquinho na decoração das nossas coisas, né? Pra gente aproveitar e vou levar um pouquinho pra casa. Mas assim, ó. Eu vou jogar um pouquinho offline depois. Vou juntar os dois portais. Fazer um túnel de ligação. Pra gente poder ir. E depois eu vou ensinar pra vocês como a gente liga os portais pra poder sair em coordenadas com menos de 1024 blocos. Porque aqui a gente pode até ter mais de 1024 blocos. Mas a nossa casa da ravina tá na metade do caminho. Então se você fizer um portal lá, provavelmente eu vou sair num portal meio termo aqui entre os dois. Mas depois eu vou explicar isso aí tudo direitinho pra vocês. Bom, gente. Espero que tenham se divertido com mais esse episódio de Minecraft Hardcore aqui pra iniciantes. Onde eu dou algum... Não que seja pra iniciantes. Até eu pensei em mudar isso não. Porque eu sei que muita gente não assiste porque fala, ah, mas eu não sou iniciante. Não precisa ser iniciante, gente. Eu só dou algumas dicas básicas de como eu faço pra sobreviver no hardcore. Mas não que seja somente pra iniciantes. E aquilo que a gente sempre fala. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like, um favorito. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+. Tagam seus amigos aqui pro canal. Obrigado a todo mundo que tá apoiando. Eu vejo que cada vez mais vocês estão dando like. Vocês estão chamando, o pessoal estão compartilhando o nosso vídeo. E podem ter certeza que isso tudo é muito importante e muito gratificante pra nós. Cuida, porco! Não posso te bater sem querer, senão tá feita a cacaca. Mas, gente, por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. Tchau, tchau! Tchau!